Tulião, existe a possibilidade de acabar nos clubes de tiro. Sim. Vejo isso como uma retaliação do atual governo. Sim, de ganha. Muitos ficaram os empregados. De ganha. Os empregados? Vão viver de Bolsa Família. Ou então vão invadir a fazenda pra morar no MST. É isso que eles querem, irmão. Isso aí é... Agora tá inviabilizando. Pois é, irmão. Quantos empregos... Antes dessa... No primeiro decreto, quantos empregos foram perdidos? Quantos fecharam o investimento de milhões que fizeram em estande de tiro, em clube de tiro, cara? Eu conheço gente que faliu da noite pro dia, cara. Agora então vai piorar. Isso é uma vingança. São duas coisas. Vingança contra o governo anterior e um projeto de domínio da população. É isso. É simples. É só estudar. Tá na história isso, cara. Isso aí a gente pode perceber que... Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tava trocando essa ideia acho que hoje com os colegas lá. Cara, muita gente que votou já tá arrependida. Isso é nítido que você vê. Não admite. Alguns... Quando eles tão rateando, você se liga. Daqui, só que infelizmente vai demorar três anos e meio. Daqui a gente vai ter uma virada. Quer dizer, três anos e meio não... Veja bem, veja bem, veja bem. Eu sou um cara otimista por natureza. Eu sou otimista, mas eu não sou... Eu não vivo no mundo da fantasia. Eu acho que eles estão se aparelhando de uma maneira que vai ficar difícil. Pode ser, sim. Dos onze deuses do Olimpo lá, nove são deles. Nove eles que mandam. Como é que faz? E aí? Qual o país do mundo que tu bota teu advogado de defesa pra ser um porro, né, irmão? Caralho. Eu não aguento nem te falar dessa porra, porque é tão... Me dá tanta raiva essa porra. É, ele mesmo falou que não deveria ser. Alguns meses antes. E aí, irmão? Será, seis meses antes. E aí? Tá complicado. Eu não tô otimista, não. Mas também é aquela coisa, irmão. Eu já tô na minha idade, eu já passei da metade da minha vida. Eu já não tenho mais muito o que perder. A juventude aí que é enganada por eles que vai se foder daqui a pouco da frente, cara. Quem tem 14... Veja bem. Criminalidade hoje. Qual é a idade média do bandido aí? 20 anos? 18? 22? O governo tem menos, né? É. Quando esses bandidos eram adolescentes, quem tava mandando no Brasil, no governo? Por que que eles não foram educados pra não entrar no crime? Tudo de ruim em condição no Brasil por causa do último presidente. Ele que ficou desde 2002 mandando. Quem nasceu em 2002 tem quantos anos agora? É só fazer as contas, 21. Qual é a faixa etária dos vagabundos? Só parar pra pensar, irmão.